Após a repercussão do caso do jovem de 24 anos que morreu ao se afogar em uma represa no bairro Campos Elíseos, a preocupação com as medidas de segurança em aquíferos entrou em discussão em Patos de Minas. Temos que acionar o mais rápido possível para garantirmos o mais rápido esse transporte ao hospital na tentativa de ressuscitação das vítimas de afogamento. Para além de acionar o corpo de bombeiros com agilidade, o capitão Lucas Maia ressalta pontos importantes para a prevenção de afogamentos. Antes de procurar um balneário, um local para se divertir, que saiba para onde está indo. Muitas vezes nós observamos em muitos dos afogamentos que as pessoas que foram vítimas desses afogamentos não conheciam o local onde estavam nadando. Então muitas vezes vão para represas de forma sem conhecimento. Aquela represa pode ter um vertedouro, pode ter algum tipo de ralo que possa fazer com que a pessoa fique presa. Então, questão de cachoeira é a mesma coisa. Muitas vezes algumas cachoeiras fazem um efeito próximo à queda que faz com que a pessoa entre para debaixo de algumas pedras e também não consiga retornar. O bom comportamento em rios e represas também é crucial para se evitar acidentes. Evite o uso da bebida alcoólica. Por quê? Porque a pessoa, ao utilizar a bebida alcoólica, ela vai ter uma redução dos seus reflexos e uma redução da tensão. E tudo isso pode fazer com que a pessoa venha não enxergar alguma pedra, não perceber que está perdendo o contato com o solo ali debaixo da água. E tudo isso aí pode levar ao afogamento. Muitas pessoas também vão para esses locais e exageram na alimentação. Aí o que acontece? O corpo precisa de energia para realizar o processo da digestão. Se a pessoa ingere muito alimento e vai buscar fazer esforço na água, a probabilidade dela passar mal é muito grande. E com isso pode vir também afogar. Outra dica do bombeiro militar é não negligenciar o uso de equipamentos de proteção individual em situações que eles são obrigatórios. Aquele que vai pilotar a embarcação, ser devidamente habilitada para isso. Junta aos órgãos da marinha, junta à marinha, né? As habilitações de acordo com a categoria da embarcação. E outro ponto sensível e muito importante é no sentido de que? De estarem utilizando colete salva-vidas. Então a corporação já se deparou com diversas pessoas afogadas e que o simples fato delas, se elas estivessem utilizando o colete salva-vidas, elas poderiam ter sido salvas. Para finalizar, o capitão Maia salienta a importância de não deixar crianças sem supervisão em rios, piscinas, bem como em ambientes domésticos. Às vezes a dona de casa, a mãe das crianças que vão encher baldes ou outro recipiente com volume maior de água, evitar deixá-los em locais onde crianças, principalmente aquelas crianças que estão começando a aprender a andar sem supervisão. Por quê? Porque essas crianças podem vir, cair dentro ali do balde de um outro local com água e não ter força para voltar. Então essa dica é uma dica muito importante. Coloque os baldes sempre em cima, ali num tanque, alguma coisa assim, onde essas crianças não vão ter nenhuma possibilidade de virar e cair dentro daquele local ali. E aí E aí